Boca se desce, um setinho de coelho Quando eu mandar você desce, hein? Quando eu mandar você aqui, tem alguém Esse é o bonde dos cachorros, mãe Empurra, vambora, vai E quando eu mandar você desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Bem-biriqui, tá bem, bem-biriqui, tá bem Bem-biriqui, tá bem, bem-biriqui, tá bem Empurra, se joga, vambora, vai Quando eu mandar você desce Quando eu mandar você aqui, cá vem Vem-biriqui, tá bem, vem-biriqui, tá bem Vem-biriqui, tá bem, vem-biriqui, tá Vem com a periqui, tá bem Vem-vem-vem, vai desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando o iquica, vem Vem-biriqui, tá bem, vem-biriqui, tá Vai desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando o iquica, vem Com a periqui, tá bem Vem-vem-vem, vem-vem Vem periquita, vem pra periquita, vem periquita, vem vambora vai Vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem comigo vai Faz desse jeito gostoso mulher, faz desse jeito gostoso menina Quando toca lá no baile já era, entra na vibe, entra no clima Faz desse jeito gostoso mulher, faz desse jeito gostoso menina Quando toca lá no baile já era, entra na vibe, entra no clima Vem piriquita, vem com a piriquita Vem piriquita, vem piriquita Vem piriquita, vem piriquita Vem com a piriquita, vem Vem, 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 vem É pra blocar nos paredões, mamãe Esse é o bonde dos cachorros, mãe Quando o meu bonde mandar você desce 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 Vem com a piriquita, vem piriquita Vem piriquita, vem piriquita Vem piriquita, vem Vem, vem, vem Faz desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando e quica Vem com a piriquita Vem com a piriquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando e quica Vem com a piriquita Vem, vambora, vai Vem piriquita Vem piriquita Vem piriquita Vem e burra, se joga Vem piriquita Vem piriquita Vem piriquita Vem piriquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando toca lá no baile já era Entra na vibe, entra no clima Vem com a piriquita Vem com o clima Vem piriquita Vem piriquita Vem piriquita Vem piriquita Esse é o bonde dos cachorros, novinha É pra brocar nos paredões Em nome de Portela Produções